cobrou a bola dentro da área, o Lira! Gol! É do Criciúma! Parecia ser quase um gol olímpico, né? Mas quem tava ali na bola, né? O número 5, o Queiroz. Bola passa por todo mundo, ó. Na verdade, o Queiroz só atrapalhou a jogada, né? Pareceu, mas ser um gol direto, né? Um gol olímpico, né? Eu acho que pegou no Gerson. Pegou no Gerson? É, acho que pegou no Gerson e acabou entrando. Foi um gol contra. Acionou o árbitro. Pedrinho na bola, na jogada ensaiada. Escorou o Davi. Cruzamento do Pedrinho. Tá sozinho, rato de cabeceio. A bola sobrou no Davi. Pode fazer. Pode pintar o do Marcílio. Protegeu, ela vai gol! 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 É do Marinheiro! O camisa de número 4, uma jogada de zagueiros. O Davi escora a bola pra trás. O Elson Calhoca acaba perdendo. E aí, ó, o Alain Bahia faz aquela proteção e fala Bernardo, meu companheiro, faz e me abraça. E o Bernardo, né, com aquela classe, chegou. Não como zagueiro, mas como realmente uma qualidade de um atacante, né? Sobra no Renan Ferrali. Pode cruzar a prendera. É o que ele fez. Cruzou. A bola desviada. Sobrou na Alain Bahia. Bateu. Gol! É do Marinheiro! É do Marinheiro! Alain Bahia! É o nome da emoção aqui no Gigantão! Alain Bahia faz o gol e vem pra galera! Na insistência! É o que o Flávio falava, o Marcílio Dias é pra quem acredita! E o Alain Bahia acreditou até o último lance! Já acionado o Iago, bateu o João! Muito bem batido o Iago e gol do Criciúma. Eu sou mais Luiz Fabiano com paradinha. Luiz Fabiano bateu! Gol! Muito mais o goleiro do Marinheiro. Com a perna direita bateu! Lá no canto! O Cauã. Cauê contra o Cauã. A paradinha bateu! Defendeu o goleiro Cauã. Já acionado o Queiroz. Vai partir com a perna direita. O goleiro João Vitor. Quase pegou o goleiro João Vitor. Gol do Criciúma! Com a perna esquerda ele vai bater. Contra ele o Cauã bateu! Gol! Do Marcílio! Com a perna esquerda dá o goleiro João. Pega o goleiro João e a bola ainda bate na trave! Do Marcílio. Com a perna esquerda o Bernardo bateu. Que qualidade! Qualidade do Bernardo do zagueiro do Marcílio! Gol do Marcílio! Eu sou muito mais o João! Autorizado no lasco! E agora o João ficou esperando, né? Agora o João ficou esperando. Bateu quase que no meio no lasco. Já autorizado ele olha nos olhos do goleiro Cauã. Bateu o Italo Magna. Tá muito bem cobrado! 20. Libaninha com a perna direita. Bateu pra fora! Pra fora o Libaninha! Direita contra ele tá o goleiro Cauã. Muito mais a La Bahia. Vai partir! Com paradinha bateu! E é o gol da classificação do Marcílio! Inédito! Histórico! O marinheiro é pra quem acredita! O Marcílio Dias tá na final da Copa Sul Sub-20! É marinheiro! Tamo na final, galera! Marcílio Dias na final da Copa Sul! Primeira vez na história que disputa essa competição! Primeira vez na história que está na final dessa competição! O Marcílio Dias é pra quem acredita! O Marcílio Dias é pra quem acredita! Estamos na final!